Música Mostrar um trabalhozinho simples de manopla Sempre buscando baixar a mão Entrar Baixar, entrar, bloquear e entrar ao mesmo tempo Ok? Coisa simples Isso eu acho melhor você Já determinar, deixar pré-determinado Você vai fazer isso quando fizer isso Pra o treino render mais Tipo, não fica aquela atrapalhada Você pede uma coisa que o atleta não entendeu E aí vocês vão perder tempo O treino não vai render, certo pessoal? Então, o seguinte, já diz logo Baixa com a mão, bate com ela mesmo Baixou, puxa e bate Certo? Vai devagar Baixa com a da frente Baixa com a da frente Ok? Só isso pessoal, não tem segredo não Você vai pedindo pra ele estar aqui, tocando o guarda Então, estudando, baixa e entra Baixa e entra com calma Baixa a mão, minha mão da guarda Cotovelo Baixa com a mão da frente dele A minha mão da frente baixou Entra Ele vai baixar com a mão da frente E vai entrar com ela mesmo Baixa Vem o corpo Entendeu? Não chega só o cotovelo Chega o corpo todo no movimento só Não tem segredo Outra coisa que você pode aproveitar nesse treinamento É isso aqui Você vai o quê? Atacar de lado, ele bloqueia Ao mesmo tempo que ele bloqueia Ele vai avançar com o cotovelo reto Combina Diz assim, ó Bloqueia e entra Vai Um Ok? Sem segredo De novo, ó Um Certo? Esse ângulo Entrou Eu ataco por cá com a mão Entra o cotovelo do outro lado O cotovelo entrando reto Ok? De novo Aqui Entrou Aí já pode complementar Cotovelo lateral Outro Ele baixa a minha mão A mão dele de trás E entra o cotovelo reto Sem soltar a minha mão Ok? Não faz errado aí Dá o tapa e solta Vá Ok, pessoal? Ele baixa e mantém Baixa E avança Certo? Eu deixo a manopla Afasto um pouco o rosto Pra não ter um acidente De novo Baixou, entrou E já entra Certo? Pessoal Buscando sempre o quê? Bateu Bateu Complemento Ok? Entrou Um Um Complemento Que você pode variar também Com clinch Certo? Vou ver aqui por calma Tá socando Baixou Clinchou Ele já entra Tá vendo que ele já buscou matar uma mão Certo? Aqui ele sabia que ia entrar de forma circular Por quê? Eu não tava com o braço por dentro Meu braço já tava por cá Era uma questão lógica Eu ia entrar o quê? Ou socando Ou agarrando Então ele já mantém aqui Fechado Pra se proteger De novo Bem devagar Socando Socando Baixou Um Um Ok? Ó Ele não deixa Cabeça já não tá tão exposta Bota a cabeça exposta Certo? Pessoal Esconde Coisa simples Ajusta A posição Tronco Postura E vai trabalhando a pegada Certo? Só outro exemplo aqui Bloqueou Entrou Um Um Pegou Ok? Ó Pegada Mão no bíceps Travou Baixou Aí domina Aqui segue o clinch Pode continuar o clinch daí Vem? Vem Vai Mão no bíceps To belau Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri